Será que hoje eu consigo gravar? Várias vezes deu pau aí Na gravação E... Vamos tentar correr Logo ela A gente vai correr contra ela, contra a Farm Trunk Vamos entrar na semana aí Fazer algumas corridas antes Talvez surjam novos desafios Eu corri contra o Monza, né? Contra o Doc Fiz um último acerto De última hora deu certo Consegui vencer E deu muito certo, velho De verdade Porque baixar alguns segundos ele já tá até parecendo Farm Trunk, esse é o desafio da semana Vamos começar a correr Algumas corridinhas aqui Pra chegar nesse dia de corrida, né? Foi louco, mano Quando eu corri contra o Doc O tempo era muito diferente Eu dei uma sorte de acertar o mapa lá De última hora 3, 2, 1, GO! O carro vingou Poder fazer as corridinhas, né? Pra ganhar um dinheiro Mas é que a puxa Passei direto do negócio Que era coisa de timing, velho Passei direto Vamos lá Continuar Uma coisa a gente ganha aqui E mano, eu confesso que foi muita sorte Na moral, porque ainda sou muito novo nesse jogo Em questão de acerto Mas ele meio que foi na sorte ali Caraca, velho A diferença de segundos era muito grande Eu falei Mano, eu vou ficar mó cota Deu pra ter umas bases ali Tipo, extrair um pouco mais o carro Não esqueça de ter um pouco mais o carro E eu passei primeiro dali Você vai precisar melhorar Eu venci, mas ficou também em cima, né? Bom, vamos passar essa parte aí Mais três continhos O importante é ter dinheiro, né? Porque A parte mecânica, ela desajusta Tem que arrumar, então Vocês que estão acompanhando os vídeos aí Na TweetCam E também no canal É... Sabe que precisa ter grana Pra poder arrumar o motor, né? Porque desregula E as peças ficam ruim E o carro perde rendimento Então aí você não vai conseguir ganhar nada Esse carro aqui é muito louco Esse vermelho, velho Que é time Que é tempo Vamos lá Eu acho que no futuro, mano Vão fazer algum jogo Que... Que tenha um parecido com isso, né? Um preço de ajuste Eu gostei bastante, né? O negócio é um pouquinho mais... Mais complexo, né? Em termos de marcha, tá ligado? Tipo assim... Pressão de turbina em cada marcha Esses bagunho, tá ligado? Não ia deixar tão difícil, mas... Dá uma complexidade melhor Pista também seria algo interessante isso, né? Cada lugar é uma pista diferente O carro responde de um jeito Temperatura Umas coisas assim que dá pra lá Tipo... Deixar o jogo melhor, né? Tem esses envolvidores aí Se tiver alguém assistindo Fica a dica aí, né, meu? Galera curta Eu gosto E tem um público muito grande No mundo inteiro No Brasil também Galera curta demais Coisa de arrancada Então, eu acho que seria uma boa De vocês... É... Fazer um jogo de arrancada aí Ficava legal Eu garanto que seria sucesso de venda Certeza, velho Certeza No mundo inteiro Eu, por mais que essa parte Seja tão chatinha, velho Eu comprei esse jogo Esse jogo ele não baixei Eu comprei ele Porque eu falei, mano Aí eu vi uns vídeos na internet Falei, ó Dá uma horinha e tal E acabei gostando, né? Vamos ver quando finaliza, né? Que nem eu tô jogando pela lista Eu quero ver como finaliza Se fica aquela luta pela lista Mas eu gostei Da... Da parte de arrancada Da parte de ajuste Eu gostei bastante Aqui nós vamos Eu acho que você só ganhou pressão Que a ideia É perto disso daí já Vixi Essa terceira pra esquerda Pra direita Deu branco ali, ó Escolhi um lugar Escolhi o errado Agora Não esquece de se divertir Eu fiz 45 47 ainda fiz ouro, olha lá 190 conto 200 conto agora tem Imagina esse jogo atualizado, né? Esse jogo que eu tô jogando Eu acho que ele foi lançado Eu preciso ver a data dele Na internet aqui Mas é um jogo Que deve ser um pouquinho antigo, né? Até olhando pela lista Apesar que já tem o... Eu sempre sei se o nome dele Aquele que fala o vermelho Eles tem vários carros novos já na lista, né? Eles têm vários carros novos já na lista, né? Onde tem o carros novos já na lista, né? Então vai dançar Tem o Carro de Gaspe het esse esquema, que eles podiam ter pegado um carro que o engine faz mesmo né, aqueles carros doidão, tipo avião, aquele carro de gol, que eu já vi, mais uns copos diferentes, tá ligado? Se aliás, já vi vários mais copos, eles faziam um jogo diferente, aí tudo daria uma ordem diferente, entendeu? Mas só esses carros de arrancar, dá pra correr circuito aqui, então eu não tô fazendo nada a ver, a pratinha tá bom, o lance é na arrancada, largada, vamo lá, o motor devo fazer ajuste, ó, surgiu uma corrida antes da corrida da noite, tá vendo? Porque o race night tá fechado, então o que que eu vou fazer? A gente vai lá na garagem, vamo dar uma olhada no carro né, peraí, 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 Cosmect Inventor, caramba, deu branco ver onde é a garagem? Oxi, aqui, vamo lá, ó, já vi logo de cara que a full pump já tá zoada, tá vendo? vamo lá, vamo lá, repara ela, ó, dois contos, caro o bagulho, hein? Diminuição, ó, a parte combustível, filtro tá bom, essa é a parte aqui que é interessante você ter dinheiro pra, tipo assim, quando você algum BO, você vai e já arruma, se correr com o carro zoado, você vai tomar a sacola, é isso, tá tudo normal, então bora para a corrida, esse mano aqui, eu vou fazer uma passagem primeiro, pra ver como é que o carro tá, porque eu, esses dias eu não joguei, então às vezes esquece um pouquinho, né? esse aqui é uma pata da hora, ó, aqui tá dizendo que é 10 segundos, né, o carro tá andando em 8, 8, 4, velho, então tá, vamo fazer uma passagem primeiro, vamo ver se o carro anda reto, se ele puxa pra esquerda, se ele puxa pra direita, pisa do deserto, da hora essa pistola, esquentar os pneus, né? 93%, eu senti que o carro dançou bastante aqui, vamo ver agora, ó, andando reto, puxou pra esquerda, tirei, você viu a fina que eu tirei ali do bagulho? Caraca, mano, tirei na hora certa, velho, Leandro, puxou pra esquerda, ó, olha lá, 8, 4, cravou ao mesmo tempo, ó, ainda a minha reação foi alta, foi 388, reação horrível, então, se ele andar nessa linha aí, é difícil eu tomar, velho, 8, 4, é um tempo muito baixo, velho, eu não sei com quem eu vou correr, mas eu vou usar esse mesmo mapa e pau no gato, vamo ver quem que é o cara, isso que é bom, né? Um desafio antes da corrida da noite, né? Então, já dá uma esquentadinha ali, já vê pro calmo puxar pra esquerda, vamo lá, é esse mano aí, ó, vai sem riscar, tipo, vai dar 100%, hein? Vai dar 100%, ó, 1,96, nossa, o bagulho gritou o motor aqui, hein? Vou sentir que o agulho vai vir com força. Vou dar uma sacola nesse mano aí, ó. Puxou o mesmo jeito, olha, maluco, balançou um pouquinho mais, nossa, velho, balançar muito, velho, olha o louco, velho. E ele deu uma ramelada, eu achei, hein? O que aconteceu com ele? Ah, ele saiu pra fora, ó, desclassifica na hora, tá vendo? E eu ramelhei lá na frente, ó. A reação dele foi super horrível, a minha reação foi bem melhor, 271, hein? Reação boa. 8,420, olha que bagulho louco, eu saí batendo tudo e o tempo do carro foi bom ainda, vai entender. A reação do cara foi em 514, velho. Eu passei a 230, ele, praticamente, top speed dele o máximo foi 197, porque ele errou. É, Ilustrius Isaac, é o nome do cara que eu corri. A gente vence a corrida e avança em XP também, 209 mil. Então tem grana aí pra arrumar o carro aí. Então agora esse é o momento, é a corrida contra o farm e trunk, ó. Aí já automaticamente abre, mas antes de abrir eu vou dar uma revisada no carro, né, mano? Correr contra o farm e assim. Olha lá, zoou de novo, mano. Olha lá, mesma peça, truta. Eu achei que quando bate, zoa. Dessa vez foi menos. Olha, mano, ainda bem que eu vim olhar, velho. Imagina se eu não olho, velho. Tava lascado, velho. Eu ia tomar a sacola do farm sem entender. Tá tudo normal. Compressão tá boa. Tá tudo suave. Esse pistãozão fica suave, né? Dá bem que não quebra pistão aqui, senão, mano, ia ser uma facada. Bom, tá tudo normal. Tá salvo. O carro tá pronto, bora pra correr contra o farm e trunk. Vamos ver qual o tempo dele, né, mano? Porque o Doc foi treta de vencer. Eu venci, mas o bagulho não foi fácil, não. Então, se ele tá em quinto na lista, eu acho, né? Quinto, quarto, eu não lembro. É o carro melhor. Ah lá, já é oito, oito, sete, 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 quatorze. Eu acho que esse carro... Eu acho que o farm e trunk, o pneu minha, tá andando na casa dos sete segundos. Vamos ver. Olha lá. Eu vou disputar a vaga do quarto lugar. Farm e trunk. É isso, rapaziada. Esse é o cara que a gente tem que vencer agora. A performance tá parecida. Ele usa 3.800, eu uso 3.919. Vamos lá. Cara, não vou dar uma passada. Vou direto com ele, truta. Vou direto com ele. Vamos aí. Vamos na sorte aí, galera. Vamos ver se a gente vence. Tem que vencer ele duas vezes. A gente vence e ele desafia a gente, entendeu? Mas duas vezes tem que vencer. Escolher essa moeda mesmo. Olha o farm aí. Acho que ele tem que escolher a faixa. Putz, que bom. Eu gosto de correr na faixa da esquerda. Essa pista eu não lembro se eu tinha corrida, não, galera. Essa pista eu acho que é nova, hein, mano. 96 de novo. Las Vegas. É isso, rapaziada. Vamos lá. Putz, eu tava enxergando. Agora, hein, rapaziada. Paulo, um farm truck, será? Não tem. Nossa, puxou muito, hein. Putz, mano. Nossa, velho. Meu carro puxou um absurdo pra esquerda. Muito. E ele não é rápido, velho. Olha lá. Total lapse time. É que finalizou em 5, 636. A reação dele é uma merda. Ele passa 238. A minha reação foi melhor. Mas, assim, meu carro puxa muito. Vou ter que pedalar muito. Ou seja, rapaziada. Agora o Doc vai me desafiar. Não posso perder, velho. Que merda. Meu carro puxa muito pra esquerda, rapaziada. Muito, 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 mano. Que merda. Vai ficar pro outro vídeo esse desafio contra o Doc. Contra o... Mano. Tomara que eu não perca contra o Doc. Se eu perder, eu perco mais uma posição, velho. Que merda. Nossa, ele puxou muito. Eu tentei ajeitar. Se eu puxo pra direita, ele já ia sair também. Então, devia ter pedalado ali, mano. Eu tava bem longe, mano. Mas, vamos aí. Vamos aí. A gente vai aprendendo, né, mano. Olha lá o Doc de novo, mano. Essa é a parada. Você perde, mano. Agora vai... Bom, meu carro puxa pra esquerda. Então, eu vou largar a posição da direita. Eu já sei pra onde ele vai puxar. Então, eu vou puxar ele pra direita, né, velho. Eu acho que não tem muito a ver com a calibragem, não, velho. Acho que a calibragem é mais uma largada, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pau no Doc, hein, tio. Nossa, velho. Pedalei. Nossa, velho. Pedalei muito ali, tio. Muito, muito, velho. Mano, eu quase tomo pro Doc ainda bem, velho. Dá uma olhada, mano. Ó. Tava da hora. Ali eu pedalei, ó. Comecei a pedalar. E aí o Doc veio que veio, ó. Pedalei. Eu ganhei. Eu nem sei se eu ganhei esse bagulho. Mano, que corrida foi essa, hein, Joe? Caraca. De novo quero ver essa corrida, velho. Ó. Aqui eu passei... Tirei o pé. Pedalei. Eu pedalei de novo. Aí eu acelerei um pouco, mais ou menos. Nossa. Mano. Que sorte, velho. Se liga o meu tempo. Foi oito, quinze e trinta e sete. Mano, mesmo tempo, tio. Olha aí. Mesmo tempo de novo. Sempre minhas coisas com o Doc é sempre... Mano, cê é louco, tio. Cê tem noção disso, velho? Olha isso, velho. E ó. Mano, ele passou muito rápido. Ele passou a duzentos e noventa e seis. Será que ele queria ganhar? O carro dele andou retinho, velho. Bom, continuo com a mesma posição. Pelo menos isso. Eu não perdi posição. Eu sei que meu carro puxa para a esquerda. Meu carro é mais rápido. Com o Farm Truck. Olha lá, eu mantive minha... Essa é a lista, rapaziada. Big Tiff em primeiro. Dominator em segundo. Daddy Dave em terceiro. E Farm Truck em quarto. E Tô em quinto. Doc em sexto. Moza em sétimo. Oxfix em oitavo. Kamikaze Cris em nono. E décimo, Parkway Pauli. Bom, mais uma semana para poder correr contra o Farm Truck e não errar. É muito treta. É isso. Vamos aí. Mais uma semana. Vai ficar para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tem no Instagram. É Night Ride Brasil. E a galera da TweetCon é nóis. Segue também. Đá T loved. RéalCHOX TRIOK 2 Link Static 1